Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje é o dia de uma luta casca grossa, luta top. Sabe o que luta que é? Hoje é o dia de grappling. É agora mesmo, então se liga aí. Galera, antes de qualquer coisa, senta o dedo nesse like, clica nesse botão de inscreva-se e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Antes que eu me esqueça, deixa eu dar os meus recados. Está querendo dar um bom livro? Para o livro na descrição, conheça os meus livros lá do Clube dos Autores, só livro casca grossa, você vai gostar bastante, eu tenho certeza disso. Outro recado que eu tenho, quer treinar uma arte marcial diferente? Exótica, brutal. Te apresento Pencaxilate, arte marcial oriunda da Malásia, Singapura e Indonésia. É uma arte marcial que foca na defesa pessoal, prometendo ser a mais danosa possível. Vem treinar com a gente na Tiger Martial Arts. O Fernão Dias, no 93 Bar Rosário, próxima Wizard, em João Molevade. Vem, eu tenho certeza que você vai gostar. Dados meus recados, bora para o vídeo. O Grappling é um dos estilos mais famosos pelos lutadores de UFC, já que é usado dentro da modalidade. Mas esse estilo tão versátil de luta, ele consiste em controlar o oponente sem usar golpes. E também inclui o uso de submissão hold, ou seja, técnicas de submissão, como é usada no Jiu-Jitsu, do estilo Grace. Começa a partir de uma posição de pé ou no chão, depois de uma derrubada. E o objetivo é fazer com que o adversário seja submetido através da utilização de técnicas de mobilização, tais como chaves. O Grappling, diferenciando-se da definição da fila, desempenha um papel importante na prática de artes marciais misturadas, como MMA, e pode ser usado como uma técnica de defesa pessoal. Reúne técnicas de Jiu-Jitsu brasileiro, Freestyle Wrestling, luta americana tradicional, que é o famoso Ket Asketkan, Sambô e até um pouco do Judo também. Essa luta é tão icônica entre os lutadores do UFC que é como se faz parte até inteiramente do arsenal. Quer ser um lutador do UFC, você precisa dominar técnicas de Jiu-Jitsu, técnicas de luta em pé, como Taekwondo, Karate, Muay Thai, Kickbox, Savate, enfim. E também técnicas de Wrestling e Grappling. Acredite, você vai ter que treinar essas técnicas para sobreviver ao octógono do UFC como lutador. Senão você vai estar fadado a perder e até muitas vezes não conseguir adentrar a competição. Esse vídeo só é bom para você? Deixa seu like, cara. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!